Fala meu pomo, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite Hoje em dia está um pouco, deixa eu virar para vocês verem, nublado, um dia meio triste Mas está bom, gente queria conversar um pouquinho com vocês Primeiramente, você que não é inscrito no canal, aquele papo sempre, por favor se inscreva Ative o sininho para não perder as notificações de vídeo novo no canal Se você não estiver conseguindo ativar o sininho, você deve se desinscrever e escrever de novo Que daí o YouTube desbuga e você consegue ter as notificações de novo Se você não estiver recebendo muito, é porque talvez o YouTube não está entendendo que você esteja gostando do vídeo E aí você deveria avaliar mais os vídeos, dando mais like ou então deslike nos vídeos Ou comentando, isso já ajuda o YouTube a entender que você gosta daquele canal E ele vai estar te notificando mais vezes, para você não perder os vídeos daquele canal Lembra que... deixa eu virar para cá... ai Jesus Lembra que eu falei para vocês que iam haver mudanças aqui no canal? Não só no canal, mas aqui em casa Uma das mudanças foi eu estar colocando ali em cima os calundongos Algumas pessoas falaram, ah lá, a namorada dele já está falando para ele tirar alguns bichos de dentro de casa e botar para fora Não, não foi ela Ô filho O pirata está aqui embaixo O que foi, amor? Aparece aqui Uh Piu Ô meu amor Oi, ó, hein Oi, ó, hein Apenas, hein O que é mais tem fanguinho? Passando embaixo de mim Bom O que que estava acontecendo? Eu comecei a fazer algumas mudanças aqui em casa Na verdade vocês já sabem o porquê, né? Vocês viram aí no começo do vídeo Deixa eu mostrar aqui para vocês, olha só Esse pequeno quadrinho que ela diz que é um urso, eu digo que é um coelho Ela não gosta mais tanto desse quadro, mas Está vendo aqui embaixo? É um exame de gravidez E deu positivo Íamos ser pais Tanto eu quanto ela Ambos de primeira viagem, mas Íamos ser pais É, íamos porque infelizmente ela acabou perdendo Com cinco semanas de gestação Então foi E... Ah Quando a gente ficou sabendo A gente começou a mudar muita coisa na nossa vida, né? A gente começou a planejar morar junto Por isso que os camundongos não iriam ficar mais dentro de casa Porque É mais higiênico para o bebê, né? Que fosse Para fora de casa Os agapornos iam ficar para fora de casa também Eu já ia fazer o riveiro deles ali Mas Infelizmente O bebezinho acabou parando de se desenvolver, né? E acabou abortando naturalmente Ambos ficamos tristes É... Meu pai queria muito ser vô Ele também ficou muito chateado A Nicole ficou muito chateada A minha namorada Mas Às vezes não era a hora, né? Mas era isso Eu queria vir contar para vocês Porque As mudanças que eu falei que eu ia Que iam ter aqui em casa Nem todas vão ter, né? A Nicole ia vir morar aqui O bebê ia aparecer no canal E... Já faz Já faz um tempinho que isso aconteceu Mas Eu não estava muito com cabeça para falar disso Eu não sei se eu tenho muito mais a falar disso Porque... Era isso que eu queria falar Eu precisava trazer isso para vocês Porque depois alguns de vocês iam falar Henrique, cadê as mudanças que você falou que ia ter? E... E... Não vão ter Talvez... Daqui a alguns anos agora Manejado mais direitinho Bonitinho E... Enfim O que eu quero falar para vocês É do Pirata e da Pantera agora Vocês viram aí, né? E você avou de novo E sim É dos dois Vou mostrar para vocês Nossa senhora Que menino forte Olha o machucado dele, gente Deixa eu... Ai Feio, deixa eu mostrar se é o machucado Ai, ai Espera aí Vira Vira Ó É difícil Mostrar aqui com o aparelho Mas acho que dá para vocês verem É que eu estou gravando com o gimbal Então fica Um pouco complicado É O máximo que eu saquei para baixo Olha lá Está vendo? Já está seco a casquinha O pelo caiu, né gente? Vai ter que esperar o pelo nascer de novo Mas eu passei só o bar batimão Que eu falei para vocês E resolveu, ó Não sei Eu passei sempre que dava Só que o bar batimão Você não pode Você tem que fazer o chá dele E usar Pesquisem na internet Sobre o bar batimão É... Vocês viram, né? É bom para caramba Funcionou com o Pirata Já tinha funcionado outras vezes E agora de novo Agora, gente Olha o barrigão Olha o barrigão da Pantera Opa Olha Olha essas tetinhas Fia O que você está comendo? O que você está comendo? Ai, ai, ai Não sei o que era Espero que nada é importante Espero que nada faça mal para ela Fia Pantera Deixa o pai filmar você Gente, vocês sabem, né? O Pirata e a Pantera Estavam separados Mas eu não sei Talvez pela grade Ele conseguiu pegar ela E eu estava notando Que ela estava ficando Com o barrigão meio grande Só que Eu achei que ela não ia conseguir engravidar Mas só a grade Daquele jeito Que ela no corredor de casa Não adiantou Olha a teta dela Como está já As tetinhas Está bem Bem gorda já Começando a A produzir leite E ela está com um barrigão enorme Ai, meu Deus do céu Isso não foi planejado Eu não queria deixar ela Que pegasse bebês Mas O que a gente vai fazer, né? Olha, deixa eu mostrar para vocês O fio Olha lá Para mostrar aqui Tem esse portão aqui Em casa E não adiantou não Eles conseguiram O Pirata conseguiu Pegar ela Oh, meu Deus do céu Não sei quando vai nascer Não sei se adianta Levar no veterinário Para passar por consulta Eu vou estar entrando Em contato Com a veterinária Que é a prima do meu pai A mesma veterinária Que eu levei Os filhotinhos da outra vez Para vacinar Vou ver o que ela acha E Ai, ai Seja o que Deus quiser, né gente? Vai dar um trabalhão Mas agora Sem falta Eu vou castrar ela Para não acontecer de novo Eu já ia castrar, né? O problema é que Ela pegou cria de novo Sem querer Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Agora a gente vai cuidar Que venha com saúde Que ela Tenha um parto Bonitinho Normal Esse é o mais importante Depois a gente Castra ela E Acabou esse problema Né meio? Mas não precisa mais Separar Não precisa deixar ele lá na frente E é isso aí Tá bom Eu vou ficando por aqui, gente Eu espero que Eu espero que vocês Não tenham ficado triste Porque As coisas acontecem Como tem que acontecer Oi, filha Ai, não dá para me mostrar Porque está na câmera frontal Deixa eu ver Olha o piratão aqui embaixo O que foi, filha? Coxa eu, papai Coxa eu Coxa eu Caiu 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 Tirar o bração na frente, né? Cabeçudo Quer ver? Vou parar Olha lá Opa, opa Ó, amor de Deus Ó aqui Olha aqui Ó quem está aqui A bonequinha da pirante Minha filha Vamos ver se dá certo O que eu vou fazer Vou pular Segurando esse negócio aqui Até que não deu errado Olha eu ali Não deu para ver direito Bom, gente Eu vou ficando por aqui Um abraço E até o próximo vídeo Desculpa por não ser Um vídeo lá Tão legal assim Mas Pela pantera é Né? Então Se vocês Me notaram meio tristes Nos últimos vídeos Ou coisa assim Agora vocês sabem o porquê Às vezes eu falo de postar vídeo também Porque às vezes eu não estou bem E acabo não conseguindo gravar Mas enfim Vocês sabem como as coisas são A vida é assim Né? Um abraço E agora sim Até o próximo vídeo Tchau